Essa semana realizou-se a reunião da CELAC, onde participaram os chefes de Estado de vários países da América Latina. E o que chamou muita atenção nessa reunião foi a posição do presidente do Chile, Gabriel Boric, que foi muito enfático em tentar convencer os presentes, de uma maneira totalmente infrutífera, de que eles teriam que apoiar a OTAN contra a Rússia na questão ucraniana. Lógico, ele não falou apoiar a OTAN. O nome e fantasia da OTAN nesse caso seria liberdade, democracia, direito dos povos, etc. Mas é disso que se trata. Houve uma rejeição total. A maioria dos países optaram por assumir uma posição de aparente neutralidade. Caso do Brasil. Mas essa neutralidade ficou clara na reunião que é uma posição hostil ao imperialismo, em particular ao imperialismo norte-americano. e o presidente chileno ficou com uma... Alguns países se colocaram claramente ao lado da Rússia, caso da Nicarágua, caso da Venezuela. E o presidente chileno ficou uma voz isolada. É importante esse fato, porque ele coloca em pauta o grande problema da política, que é a caracterização dos agentes políticos. Quando o Boric assumiu o governo, houve uma certa festa na esquerda nacional, mostrando que saíram uma grande vitória da esquerda. E nós assinalamos que não se tratava absolutamente disso, que o Boric era um bebê de proveta do imperialismo, candidato que foi articulado pelo imperialismo, que aproveitou de uma determinada situação de crise e de falta de liderança do movimento popular para ascender ao governo e levar adiante uma política bastante direitista. Os fatos já estavam aí, não é que nós sejamos aí adivinhos do que vai acontecer. As coisas estavam dadas. O Boric, ele havia já, durante a grande mobilização que houve no Chile, ele já havia se colocado contra a anistia aos mais de mil presos políticos chilenos. Uma coisa engraçada é que ele defende os presos políticos da Nicarágua, mas não defende os presos políticos do seu próprio país. E ele já havia se pronunciado também contra a Venezuela e contra a Nicarágua e Cuba, os três países, em nome de que é preciso respeitar os direitos humanos. Isso tudo são declarações que deixam absolutamente claro o que aconteceu. É até interessante a gente rememorar os acontecimentos, porque isso aí serve como uma lição sobre como a gente deve interpretar os fatos. Esse Boric surgiu no meio da mobilização popular, como estudante que estava lá se mobilizando. quer dizer, o primeiro fato é que ele surgiu do nada. A gente sempre deve ter uma desconfiança contra essas pseudo-lideranças que surgem do nada, sozinhas, isoladas. São muito aplaudidas pela imprensa capitalista, mas não têm nenhuma tradição, nenhum programa, nenhuma vinculação com movimentos sociais reais. Ele ingressou numa frente onde estava o Partido Comunista Chileno. Diante do ascenso da mobilização, o Partido Comunista Chileno, o candidato, o possível candidato do Partido Comunista Chileno, aparecia nas pesquisas em primeiro lugar. Porque, embora o Partido Comunista Chileno seja um partido pequeno-burguês, reformista, ele aparecia como sendo parte desse movimento, muito mais, obviamente, do que o Boric. Afinal, é um partido de esquerda. O Partido Comunista Chileno caiu numa armadilha que é a seguinte. Ele, ao invés de negociar com os seus parceiros, numa determinada frente, ele decidiu fazer uma votação prévia interna. Uma votação interna, como tem nos Estados Unidos, onde os candidatos dos partidos concorrem entre si. Parece muito democrático, mas, na verdade, é uma coisa antidemocrática. Por que é antidemocrático? Porque isso daí dá a oportunidade para a burguesia interferir nessas frentes e partidos políticos de esquerda. Como é uma votação pública, você vai ter que fazer uma campanha eleitoral pública. E essa campanha eleitoral pública pode ser apoiada pela burguesia. Foi isso que aconteceu. O Boric recebeu um apoio muito grande da imprensa capitalista chilena e acabou derrotando... Ele, que era um desconhecido, acabou derrotando a pessoa que aparecia em primeiro lugar nas pesquisas eleitorais. O verdadeiro golpe de mão dentro dessa frente. O Partido Comunista Chileno, pelo seu democratismo superficial, caiu nessa armadilha aí. E acabou apoiando o Boric. E contribuindo para apresentá-lo como um candidato de esquerda. Bom, na atual situação política chilena, o Boric tem nas pesquisas de opinião a taxa de aprovação de 28%. Quer dizer que ele é rejeitado por 72% da população. É um governo desastroso. E na última eleição, que foi uma eleição constituinte, a direita, a extrema-direita, ganhou a eleição.